A Terra não é um planeta nem muito grande, nem muito pequeno. Por enquanto, a tecnologia que existe só é capaz de identificar planetas gigantes, compostos de gases, como os nossos vizinhos Júpiter e Saturno. Mas ele aposta que em 10 anos já seremos capazes de identificar novas Terras galáxia afora. E se encontrarmos planetas como a Terra, com as mesmas condições de temperatura e composição química da atmosfera, quem sabe um dia poderemos descobrir alguma forma de vida extraterrestre. Até que esse dia chegue, é preciso continuar desenvolvendo novas tecnologias. E quem é melhor nisso do que os japoneses?